A dica de hoje é esse bicarbonato caseiro, muito eficaz, igualzinho aquele que você compra no mercado. É isso mesmo, gente. E não saiam desse vídeo, porque no final tem uma dica que vai mudar a sua vida. Ó, gente, pra começar o nosso bicarbonato caseiro, vamos precisar de um recipiente. Vamos colocar também uma colher bem cheia aqui, ó, de sal. Ó, isso mesmo, esse sal aqui branco de cozinha, a gente vai precisar dele. E agora vamos precisar de fermento, é isso mesmo. Vamos usar fermento e vamos misturar os dois juntos. Ó, vou colocar aqui, ó, com uma boa quantidade, uma colher bem cheia de sopa, ó. E agora é só misturar muito bem os dois. Gente, essa dica é muito boa. Ó, se você está sem bicarbonato pra fazer as suas dicas de limpeza, faça esse aqui, que ele super funciona. E eu tenho certeza que todo mundo tem esses dois ingredientes em casa. E não se esqueçam também de colocar aí pra mim de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E isso é muito importante, assim, eu vou saber até onde esse vídeo vai chegar. E ó, e marque todo mundo que adora a dica boa. Ó, porque dica boa é dica compartilhada. Olha só, depois de ter misturado tudo muito bem, vamos testar aqui o nosso bicarbonato, se ele está funcionando mesmo. Ó, vamos fazer a dica. E ó, gente, depois de ter misturado os dois muito bem, você vai observar, ó, que os dois estão bem misturados. Lembrando, esse bicarbonato aqui é somente no uso de limpeza da casa, tá bom? Não pode estar consumindo, você só pode estar fazendo suas dicas de chão, de lavar roupa. Ele super funciona. E agora vamos testar. Ó, agora eu vou precisar aqui, ó, de um recipiente. Vou colocar também uma xícara de água. Ó. Como a gente colocou nossa água aqui, vamos colocar vinagre de álcool, ó. Por quê? Porque o vinagre vai ajudar a gente a fazer o teste, ó. Colocar um pouco no olho, assim. E agora, vou dar mais uma mexida aqui, ó. Ó. E vou colocar uma colher, ó. Olha só, gente. Ó a reação do nosso bicarbonato caseiro, ó. Consona mesmo. Olha só, gente, o barulhinho. Então, não se esqueçam de fazer essa dica maravilhosa. Marque todo mundo pra ver esse vídeo. Ó, gente. Depois de ter testado aqui, eu vou testar agora. Vou colocar no tênis. É isso mesmo. Ó. Vou colocar no tênis da academia. Soa bastante. Sempre tá com chulé. Então, eu vou colocar um pouquinho de cada lado, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. 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 Pra tirar o chulé. Vamos espalhar, ó. Aqui. E vamos deixar de um dia pro outro. E o chulé acabou aqui, ó. Com essa dica. Esquece chulé. Não tem mais chulé. Então, gente. Faça essa dica maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E não se esqueçam de colocar aí. Eu amo dica fácil. Tá bom? E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão. E fiquem com Deus. Tchau.